No dia da agricultura celebramos a importância das hortas, essas pequenas áreas de cultivo que podem estar em quintais, comunidades ou em ambientes urbanos. Os agricultores de hortas, muitas vezes chamado de horticultores, desempenham um papel vital na produção de alimentos frescos e saudáveis, além de contribuírem para uma sustentabilidade nas comunidades, seja em pequenas hortas urbanas, propriedades rurais ou iniciativas comunitárias. Hoje vamos conhecer o agricultor Manuel, que tem se dedicado a promover uma produção de alimentos frescos e sustentáveis. Eu trabalho com hortaliça há muitos anos, eu comecei a mexer com hortaliça aqui em Alto Garça, tem uns 4, 5 anos, mas eu morava em Alto Garça, tem praticamente uns 30 anos que eu trabalho com hortaliça. Então a gente tem uma experiência já muito grande nessa área, tanto do prantio, do preparo, do manejo, como se faz aplicações de alguma coisa, do defensivo, tudo, então a gente tem bastante experiência. Eu cultivo couve, cheiro verde, cebolinha, coentro e salsa e eu trabalho não é só com foiagem, tipo assim foiagem, alface, porque o principal mesmo é alface, rúcula, almeirão, trabalho com folhagem. As técnicas de cultivo são fundamentais para o sucesso de uma horta, influenciando diretamente com a qualidade e quantidade das colheitas. Devido ao tempo e à dificuldade hoje para produzir hortaliça, tanto no Brasil inteiro, por causa do clima, então eu utilizei agora esse sistema de plástico, que é o malche no canteiro, que facilita muito na parte da adubação, vem a verdura mais limpa, não tem contato com o solo, parte de água, de nutrientes, tudinho que leva para a raiz da planta, então a planta cresce mais rápido e mais protegida também. Lidar com pragas e doenças é um dos maiores desafios enfrentado por quem cultiva hortas. A saúde das plantas é essencial para garantir uma colheita abundante. A gente trabalha com o sistema biológico, então são os produtos naturais biológicos, como aqui as lavouras são muito próximas aqui da cidade, então quando faz aplicações lá na lavoura as pragas se migram. Então é uma dificuldade muito grande hoje para o produtor, principalmente nessa época de chuva e quente. As pragas vêm de lá para cá, aplica produto lá, então a gente usa os produtos biológicos e naturais. É tudo cercado, então aqui praticamente não pode ter contato com um animal aqui, tem muitos animais soltos na rua, cavalo, ter vaca, bicho na rua, mas aqui não tem contato, que é separado, que é tudo fechado. Iniciar uma horta pode ser uma experiência gratificante, mas também desafiadora. Para ajudar aqueles que estão dando os primeiros passos, nada melhor do que ouvir a sabedoria de quem já trilhou esse caminho. No começo tudo é difícil, então a pessoa às vezes se desiste, porque às vezes vem uma praga, ou agora vem a chuva, então às vezes desiste, porque muitas vezes a pessoa quer plantar só na época fácil, na época da seca, que favorece mais, e chegando nessa época é difícil, mas é só persistir, persistir e me acompanhar, vai pedindo uma informação. Eu não sou agrônomo formado em faculdade, mas tenho experiência de muitos anos. Não sei nada.